Música Estão abertas até o dia 23 de março as inscrições para os cursos presenciais de inglês pelo programa Idiomas Sem Fronteiras. Podem concorrer estudantes de graduação, mestrado e doutorado e servidores públicos de universidades credenciadas que tenham feito teste de proficiência. As vagas são oferecidas por universidades parceiras que tenham núcleos de línguas. Mais informações sobre os requisitos para a participação. As universidades credenciadas e os documentos para a inscrição podem ser encontradas no portal do Inglês Sem Fronteiras. De Brasília, Luana Karen.